Alegria, alegria, nas alturas, criançada, amanhã às 13 horas na loja oficial do Flamengo, na Gávea, lançamento do livrinho do Anjinho do Flamengo, vem com tudo, pé na porta, nas alturas, às 13 horas na loja oficial do Flamengo, na Gávea, 10 mil Pai Nosso, 5 mil Ave Maria, alegria, alegria!